Oi, o episódio de hoje começa aqui no Arco do Triunfo, um dos principais símbolos da capital francesa. A nossa receita de hoje também é um símbolo da culinária francesa, posso falar? Muito, pode, pode sim. É uma receita bem típica do inverno daqui, que é a sopa de cebola. Mas não é qualquer sopa de cebola, é aquela bem francesa que tem um pãozinho cheio de queijo em cima, gratinado. Ela é incrível. Aquela que a gente vê a galera pedindo no café, sente o cheirinho e fica cobiçando. Cobiçando, exatamente, é essa a palavra. Eu achei bem interessante descobrir que o modo de fazer dela é bem diferente do que eu imaginava e é bem diferente das sopas que a gente costuma fazer no Brasil, né? Ela tem um preparo muito único, assim. Pois é, e também não deixa de ser fácil de fazer. Vocês vão ver com a gente daqui a pouquinho. Vamos lá para a cozinha? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar essa água, colocar ela para ferver para ela ficar do nosso lado quentinha. Porque aí a gente vai estar refogando a cebola com a manteiga numa outra panela. Mas é que esse refogar é meio que queimar a cebola, que eu fiquei sabendo. Não diria queimar. Você tem que deixar ela escurecer bastante. Ficar com cara de queimada. Ela fica com cara de queimada. Ela fica com cor escura. Não, eu estou falando isso, porque quando você me contou como essa receita eu fiquei meio surpresa, tipo, é totalmente diferente do que eu imaginava. Para começar, eu não estou vendo creme de leite na minha cabeça. E é creme de leite? Não, não é creme de leite, não. Pois é, eu acho que a minha cabeça é meio que aquelas sopas de pózinha, sabe? Você já comeu uma sopa de cebola francesa mesmo? Sabe, tem pouco tempo que eu comecei a comer cebola, né? Bom, hoje você vai comer uma autêntica sopa de cebola francesa, tá bom? Botar água para ferver e levar a cebola e a manteiga. É. Bom, a gente vai colocar aqui manteiga na panela. Nós picamos aqui quatro cebolas. Tem algum jeito específico de picar a cebola? Eu vi que você picou assim, pequenininho, quatro e depois em fatiinhas. Tem que ser assim? Na verdade eu parti ela no meio e aí eu fui fatiando e aí quando ela vai ficando difícil de partir, eu viro. Talvez isso deu a sensação de quatro. Exatamente. Então ela tem que ser em fatias finas. Em fatias? Na hora que você parte as fatias, depois ela vai soltando aqui, tá vendo? Hum... É porque eu sempre tenho a impressão de que a cebola fica meio desmanchando na sopa. Então é importante ela ser fininha por isso, né? Ela ser fininha. É. Ela vai... A gente vai refogá-la bastante, cozinhar bastante, então ela vai bem... Hum... Eu não some. Você vê os pedaços, mas... É, mas dá uma dissolvidinha. Exatamente. Agora aqui demora um pouquinho porque a gente tem que ir refogando até ela escurecer bastante. Toda vez que a gente sentir que ela começar a ficar muito seca, que é a hora que ela talvez vai queimar, a gente pinga um pouquinho de água nela. Você já viu a cebola quando ela vai refogando? Parece não sujinho no fundo, de meio que agarradinha dela. Mais coisinhas, sim. Na hora que você joga a água, isso solta a cor. Por isso que a sopa fica com aquele tom dourado. Isso é o grande segredo da cebola, na sopa de cebola. Ela tá aqui ficando já bem dourada e ela vai perdendo, vai secando, perdendo a água mesmo. Quando ela estiver bem seca, que é a hora que ela começa a escurecer, a gente vai pingar um pouquinho de água que é nessa hora que vai soltar a cor dela mesmo. Quanto que é um pouquinho? Só uma pingada, sem ser um pingo, sabe? Só um pluf de água. Acho que... Foi? É um pouquinho menos, mas tudo bem, tá bom. Ah, pra mim um pluft é essa quantidade. Mas olha como que a água já vai pegando essa cor. Ela vai dourar mais um pouco aqui agora. Daqui a pouco, se precisar, a gente põe mais água. Mais um pluft? Um plift. Pluft é um tantão, entendeu? Pluft! Entendeu? Pluft, pluft, zoom, não vai a lugar nenhum. Zoom? Você não tem noção do tanto que a água ia cair aí. Então, gente, o ideal é que ela fique assim, nessa cor. Ela fica num tom bem caramelizado. Ela tá com uma cara de derretida. Tá. Agora a gente vai colocar o vinho. Olha o pluf. Pode ser todo. Um zoom. Um zoom de vinho. Vai soltar um aroma mais forte de álcool mesmo. É, tem que evaporar o álcool, né? Isso. Bom, agora que a gente já parou de sentir o cheiro do álcool, ele deu uma boa reduzida, né? Ele praticamente voltou ao que era. É. A gente vai colocar aqui uma colher de sopa de farinha de trigo, que eu vou jogar ele meio assim, você vai mexendo, né? Pra ele pegar bem e não empelotar. Que isso é o que vai dar, vai engrossar a nossa sopa, porque a gente vai colocar aí todo o resto da água que a gente ia fervir. Um litro e meio de água. Exatamente. Aí, agora que a gente misturou a farinha, eu posso colocar a água. E agora a gente pode deixar isso cozinhando em um fogo mais baixo por uns 20 a 30 minutos. Ela vai dar uma reduzida. Uhum. E vai ficar mais cremosinha, né? Exatamente. Vou partir lá no meio. Tá muito grande. Assim, tá bom? Nessa posição? Isso. Eu gosto de cortar a bagante na diagonal. Posso fazer isso? Não! Mas eu já fiz. Gente, eu não sou boa pra cortar pão, não. Essa baguete daqui, ela realmente tem uma casca mais dura. Juro, meu Deus, que isso não tá sendo simples, assim. E aí, o que você me falou foi, a gente vai botar as fatias de baguete na... No fundo do potinho. No fundo, você tá achando... No caso, no fundo não cabe. Então, qual fundo você conseguir, pode ser? É, gente, é legal colocar num potinho que possa ir ao forno, né? É legal ou não? É essencial. Tem que ser. Então, depois ele começa a ser creche no forno. Senão, você vai ter um forno pra limpar depois e nem uma sopa. Se você não tiver potinho... Não, mas aí não dá certo. Vai fazer um refratário de sopa. Não. Tem que ter potinho e tem que ter potinho que pode levar no forno. E a gente vai levar eles no forno agora, sem sopa, pra dar tipo uma torradinha no pão. Tem temperatura certa pra levar pra torrar ou qualquer coisa? Essa sopa, no final, ela não precisa ter uma temperatura ideal pra ela. Ela só precisa gratinar. Eu costumo colocar uns 210, 220. Mas com a sopa. Mas sem a sopa também pode ser isso. Ah, tá. Então tá. Agora a gente já põe 210. Depois ela dá uma torradinha uns 5 minutos. Não precisa ser mais que isso. Eu tiro e ela já fica assadeira aqui do lado que eu já viro a sopa em cima dele. Entendi. O pão torrou. Tadá! Nossa, a cor tá tão, tão, tão bonita. Bom, agora a gente vai fazer montagem pra ir no forno. Mas antes disso, a gente tem que temperar a sopa. E eu prefiro esperar ela tá cozida e reduzida pra pôr o tempero, porque senão às vezes eu provo antes e ponho sal demais. Então é nessa hora, antes de colocar nos potinhos, que eu gosto de temperar. Então agora é colocar nos potinhos. Aí depois a gente vai pôr o queijo e levar pro forno. Uhum. A gente tá colocando aqui o queijo que geralmente eles utilizam nessa sopa, que é o queijo com T. Eu sei que não é um queijo fácil de encontrar no Brasil, então eu sugiro colocar aqui cuyer, ou emmental, ou mussarela. Então esses queijos assim que derretem também vai dar um gratinado bonito em cima da sopa. A crosta. Crosta de queijo aqui. Nossa, mas é até difícil. Tá difícil de tirar, né? Não, difícil de comer, porque veio um pedaçaço no meu aqui. Eu amo a cor da sopa. Nossa, é muito saborosa. Nossa, num dia quentinho. Num dia quentinho. Num dia quentinho. Num dia friinho. Num dia friinho. Eu ia falar porque ela é bem quentinha. Se você fizer essa receita, não esquece de postar no Instagram usando a hashtag ochefeachata pra gente poder ver. Se você gostou desse episódio, dá um like aqui embaixo pra gente. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Um beijo. Até a próxima. Vocês usaram uma colher meio jamanta pra colocar aqui. Jamanta. Uma colherona. Gente, quem tem a boca desse tamanho? Então, é uma colher que ela não faz plut, ela faz plástico. Ela faz um. Ela faz um. Tchau, tchau.